O Dia Internacional da Mulher foi comemorado no último sábado, mas as servidoras da Secretaria de Educação e Cultura receberam presente nesta segunda-feira. Elas foram surpreendidas ao chegar ao trabalho. O cantor Rick, que é secretário de promoção cultural, cantou alguns de seus sucessos reverenciando as mulheres. E que a gente conta, mas conta muito mesmo com o apoio de todos vocês. Claro, cada uma na sua função, cada uma no seu trabalho, na sua forma de executar o seu trabalho, mas acima de tudo, muito coeso todo mundo junto. A gente precisa muito desse apoio de cada um de vocês. Muito obrigada pela concentração, por dispensar esse tempo do trabalho de vocês, para que a gente estivesse aqui confraternizando, parar um pouquinho para refletir sobre a importância, como ele mesmo colocou, nós merecemos ser homenageados todos os dias. E a primeira homenagem, ela tem que partir de nós mesmos. Então, assim, não faz mal a gente parar um pouquinho e refletir sobre a importância que nós temos, sobretudo a mulher educadora. Porque ser mulher é uma coisa, mas ser mulher na educação é mais especial. Antes de voltar às atividades, as mulheres da Seduc receberam flores dos colegas de trabalho. Ela é demais, quando vejo a minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma cruzão, uma louca, uma feiticeira.